Vamos ver como estão os números da vacinação pelo país? Olha, até agora o Ministério da Saúde distribuiu 164.478.404 doses de vacinas aos estados e Distrito Federal foram aplicadas 134.539.613 doses. 96.504.257 pessoas tomaram a primeira dose e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose da vacina ou dose única ultrapassa 38.035.000.